Eu tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês que... Eu fiquei muito chateado que o resultado saiu meio demorado, indo que... Mesmo que só 4 pessoas tenham feito, só o... Eu tava 4 de intros... Mas tá aqui, ó, tô gravando esse áudio aqui meio da noite, né? Por isso que eu tô falando baixo... Tô muito chateado com algumas pessoas aí que eu esperava muito que eles fizessem... Mas não acabou tendo resultado, eles não acabaram fizendo e... E as desculpas sempre foram as mesmas que o Aftercrashou, não sei o que... É, já tava bem acostumado com isso... E é isso... Tem com... Eu não vou trazer, mas... Vou trazer os Runa Ray Bimations das 4... Tira das 4 últimas animações que vai ser pra valer... O vencedor vai ganhar uma Lightroom Minha... Fast Render de Minecraft... De graça... Pretendia... Pôr ela pra... Pra vender, mas não... É a minha... Configurações privadas... Então... Fiquei com as melhores animações que eu... Que eu... Pus aí na... No top... No top começo aí... É isso... Falei até mais... Fui... É... É um foi... É um foi... É um foi... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.